Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ser um ponto de coleta do Mercado Livre. Só peço que você assiste esse vídeo até o final porque eu vou mostrar passo a passo, detalhe por detalhe, para você fazer o seu cadastro de maneira certa, beleza? E no final do vídeo eu vou te dar outra dica para você ganhar dinheiro através da internet, utilizando apenas o seu celular. E pode ficar tranquilo que você não vai pagar nada por isso, é conteúdo gratuito e de valor. Mas antes de mais nada, só peço que você vai aqui abaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque assim você vai estar me incentivando a estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Agora vamos parar de enrolação e bora aqui para o conteúdo. Puxa a vinheta! Bom pessoal, a cada dia que passa, o Mercado Livre quer depender cada vez menos dos correios. Bom Francisco, mas como é que funciona o ponto de coleta? Bom, vamos lá! Vou estar dando um exemplo aqui pessoal, com esse canetão aqui, beleza? Para vocês entenderem melhor. Vamos lá! O vendedor vai vender esse produto lá, tá? Só um exemplo. O vendedor vai vender esse canetão lá no Mercado Livre. Ele acabou de fazer uma venda desse canetão. Ele vai pegar esse canetão, em vez de levar nos correios para despachar, ele vai levar no ponto de coleta mais próximo da casa dele. Olha só que bacana! Vai vir uma empresa parceira do Mercado Livre que se chama Cambo, vai retirar esse produto e vai levar para o cliente final. Então, muito simples! O vendedor vai fazer a venda, vai levar para o ponto de coleta e vai vir a cano, que eu vou mostrar aqui na tela do computador como é que funciona essa empresa, para vocês fazerem o cadastro. Vai retirar o produto e levar para o cliente final. Bom Francisco, mas qual é a vantagem de você, do vendedor, levar para o ponto de coleta em vez dos correios? Pessoal, eu já perdi tempo demais nos correios para despachar produtos. Já cheguei a passar uma hora e meia esperando aí para despachar um produto que poderia ser mais rápido, mais simples, mas demorou quase uma hora e meia, tá? Para mim estar despachando esse produto. Então, pelo ponto de coleta, você não vai ter essa dor de cabeça. Agora eu vou mostrar aqui na tela do computador como é que você vai fazer o seu cadastro na Cambo, para ser um ponto de coleta. Bora aqui para a tela! Bom pessoal, estamos aqui no site da Cambo, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário aí fixado, beleza? Bom, vamos lá! Descendo aqui para baixo aqui, a Cambo vai mostrar alguns clientes, algumas transportadoras parceiras da Cambo, beleza? Mas isso não leva ao caso, vou estar mostrando para vocês aqui como fazer o cadastro para ser um ponto de coleta. vocês vão dar um clique aqui, ó, em seja parceiro e você vai clicar nessa primeira opção aqui, ó, seja.cambo. Você vai dar um clique, vai aguardar carregar aqui, aqui vocês vão descer aqui para baixo aqui, ó, e vai clicar aqui, ó, faça seu pé, seu pré-cadastro. Vai dar um clique, vai aguardar. E aqui, pessoal, você vai fazer o seu cadastro, colocar seu nome todo, telefone, seu melhor e-mail, beleza? Seu CEP, tudo certinho. Depois que você preencher todo esse campo aqui, você vai clicar na opção enviar. Aí a Cambo vai analisar o seu, os seus dados aqui e vai te enviar o e-mail para falar se você foi aprovado ou não, beleza? Aqui para baixo também tem aqui o endereço, tá? É o endereço, tem o telefone, tem o WhatsApp, tá? Tudo certinho aqui da Cambo. Se você quiser, tem que em contato com eles aqui, você também vai estar entrando em contato aí, beleza? Viu como é simples fazer o cadastro para ser um ponto de coleta do Mercado Livre? Mas agora vamos lá. Qualquer pessoa pode ser um ponto de coleta? Bom, pessoal, não especificamente qualquer pessoa. Eu deixei aqui anotado alguns tópicos aqui no meu notebook aqui e vou estar falando para vocês o que você precisa ter para ser um ponto de coleta. Bom, vamos lá. O primeiro passo é ter uma empresa em funcionamento e com fácil acesso, tá, pessoal? A sua empresa, o seu ponto de coleta tem que ser um lugar que não tenha catraca, por exemplo, muitas escadas. Então, para não dificultar o pessoal da Cambo de achar o seu estabelecimento para retirar os produtos, beleza? A segunda opção é estar aberto de segunda a sexta em horário comercial, tranquilo? E a terceira é ter CNPJ ou MEI, pode ser o MEI também, beleza? E a quarta e a última é ter uma conta bancária pessoa jurídica. Pessoal, esses quatro tópicos aqui, você tem esses quatro tópicos, você está apto para ser um ponto de coleta do Mercado Livre. Bom, meus amigos, e como eu tinha dito lá no começo do vídeo que eu ia estar dando outra dica para você estar ganhando dinheiro na internet, eu deixei aqui abaixo um curso gratuito para você aprender passo a passo, detalhe por detalhe, todo o mecanismo para você aprender a ganhar dinheiro aí nas suas horas vagas aí, utilizando apenas o seu celular. Corre lá que o curso é gratuito, você não vai pagar nada por isso, beleza? Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like, se inscreva no canal, porque assim você vai estar me incentivando a estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.